Olá, meu nome é Márcia e você está no canal do Feitoamão.com Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo de artesanato, de reciclagem, horta orgânica, papietagem, entre outros O vídeo de hoje é mais um da série de pintura em pedra Eu comecei a fazer essa série porque a gente precisa de casinhas pequeninas para enfeitar os minis jardins e eu adoro pintar bichinhos Então eu gostaria da sua opinião para os próximos vídeos Mais casinhas, mais bichinhos ou flores ou que outros desenhos vocês gostariam de estar vendo Aguarde então os seus comentários e vamos para o gatinho Eu escolhi uma pedra bem arredondada e vou utilizar o cabo de um pincel fino mergulhado na tinta branca para marcar as bochechas Vou usar uma caneta na parte de cima mergulhada na tinta branca para fazer as patinhas do gato Novamente com o cabo do pincel Dessa vez mergulhado na tinta preta e vou fazer as bolinhas dos olhos Agora vou começar a usar a ponta do pincel para fazer os detalhes do nariz das orelhas Agora vou misturar um pouco de tinta branca e tinta preta para obter um cinza para fazer os detalhes do gatinho Música Com o branco faço os bigodes Música De preto faço um contorno ao redor da bolinha do olho Aproveito o pincel ainda com tinta preta para reforçar os contornos da orelha Coloco um pouco de cor no olhinho do gatinho Coloco brilho nos olhos Misturo um pouco de amarelo e branco para colorir um pouco as orelhas e o focinho Mais uns pelinhos E está pronto o nosso gatinho Eu espero que você tenha gostado Deixe os seus comentários A sua opinião é muito importante para a gente Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Olha para cima agora Porque agora o cara está estranho Mas eu olhando para cima fica estranho Não, está bem estranho Eu olhando para cima fica muito estranho Fica bem estranho Mas está muito estranho Estranhíssimo, cara Deixa eu ir embora Agora E aí